Sul da Espanha, Adriano Trindade. Música Assim eu gosto de ser, eu sei, sair pra passear, me encantou livros e imbeis, e os ares que se assumem no verão, é festa no meu coração. Música É como um mês de abril, onde eu deixo aberto as varandais, do frágil sei que eu sou, mas contigo eu aguento de trás. Música Sim, Santa Cruz, és meu Flamengo, Andaluz, tu és o Elva, és Leme, Sul da Espanha, todo em mim. Música 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 Música